bom dia pessoal sejam bem-vindos ao canal aqui na horta para quem não me conhece meu nome é edivaldo pessoal segunda do bação na abobrinha itália adele olha como é que ela está bonita olha que vigor pessoal é a segunda do bação agora já tem a primeira que é de vocês viu agora é a segunda adubo aqui é 25 20 pessoal 25 20 é só um punhadinho só pessoal umas 15 gramas 20 gramas mais ou menos por cova 25 20 adubo de café é mais forte jogar pouquinho mesmo então pessoal é só um vídeo básico aí ó mas tá bonita e mais coisa linda e depois eu vou ligar o motor para irrigar pessoal aí vocês fica com o vídeo aí quem não se inscreveu se inscreve se gostou do vídeo dá um joia para ajudar o canal da gente aí é isso aí pessoal fique todos com deus aí tchau obrigado